Olá, estamos aqui no Colégio Pedro II, na Tijuca, Zona Norte do Rio. E comigo a professora de Filosofia da UERJ, Camila Jordão, e a cineasta e produtora Elisa Guarres. Elas estão entre as 23 denunciadas no processo que levou ativistas à cadeia no dia 12 de julho, no Rio de Janeiro, um dia antes da final da Copa do Mundo. A gente vai conversar um pouco sobre essas prisões, sobre tudo que elas representaram, e também ouvir a opinião delas sobre a situação política do país e sobre as manifestações populares de recente. Bom, começo agradecendo a disponibilidade de vocês de fazer essa entrevista. E já pergunto para a Camila, então, como é que foi a sua prisão, como é que aconteceu o procedimento, como é que foi o seu deslocamento até a delegacia, o tratamento na delegacia, depois o deslocamento no presídio, a situação pressionária, enfim, tudo que envolveu esse processo? Então, a prisão foi bastante violenta, muito agressiva mesmo. Foram três policiais, dois homens e uma mulher. Eles chegaram na minha casa por volta de seis horas da manhã, derrubaram o ânimo corto, algemaram o meu companheiro, apontaram armas para a gente. Aparentemente, eles não sabiam o que se tratava de uma operação para prender ativistas políticos. Tanto que eu questionei o nível da violência e da agressividade, e a policial me respondeu que eu poderia ser uma pessoa muito perigosa, ela não sabia quem ela estava indo prender, ela só tinha recebido um papel que ela precisava, porque eu tinha mandado de prisão. E eu falei, ah, você acredita muito no estado que você serve. E, enfim, reviraram a minha casa de uma maneira, um pouco também para mostrar serviço. Na verdade, eles não estavam procurando nada, eles estavam simplesmente revirando, e gritando o tempo todo, celular, celular, celular. Eu tentei, de fato, tentei esconder o celular durante um tempo para tentar avisar as pessoas que estavam sendo presas. E aí, eu fico valendo, e como eu estava questionando muito toda a arbitrariedade da operação, me dizendo que eles não tinham nada contra mim, que aquilo tudo era uma pessoa, que eles iam se dar muito mal para fazer aquilo, que na verdade nem acredito, porque eu não acredito na eficiência do Estado Democrático e do Direito. Mas, ela recuou um pouco por conta dessa agressividade. geralmente, o nome é de moça, ela chamou o meu companheiro, um amigo. E aí, eu aproveitei para tentar telefonar, a gente me falou, aí, ela entrou, roubou a porta com o celular na minha mão, e eu me lembro que eu sei também, que ela me perguntou, tá vendo como você é perigosa? Eu estava falando, eu telefonia, ela concluiu o ditado que ela era perigosa, e ela estava certa, desde o início. E, enfim, a gente estava realmente muito nervoso, e nós fomos conduzidos até a DRCI, exatamente, e não nos deixaram falar dos nossos advogados, durante pelo menos duas horas. Eu acho que eles queriam concluir a operação, onde os advogados fossem avisados, porque foi logo colocado para uma solitária. e só depois de duas horas, a gente foi dar o nosso primeiro telefone e almoço. E, enfim, aquela noite, a gente passou lá, passei a noite numa solitária, com outras duas presas, sem, assim, não tinha nenhum espaço para a gente sentar, para nada. Foi uma noite muito, muito tensa, muito horrível, a gente sabia que um dia sim tinha que ser transferido para Bambu. Fomos levados para Bambu, aos chamados, com muito terrorismo, dizendo, ah, lá vai ser horrível, lá vai ser acompanhado, lá é outra coisa, enfim. Todo o procedimento da prisão foi muito horrível. Lá nós ficamos, em fato, isoladas, nos outros presos, em uma cela onde só tinham umas presas políticas. A gente até queria ter contato com elas, mas havia toda uma orientação de se evitar esse contato. E não sofremos violência física, mas sofremos bastante violência psicológica, bastante humilhação. Existe uma... Toda uma atmosfera de humilhação do preso. Então, você só pode olhar para baixo, você não pode olhar a carceria no rosto, você tem que ficar o tempo todo com o momento atrás. Qualquer coisa que você faça, diferente disso, você torna muscular. e a gente sabe que a situação daquelas outras presas lá, na verdade, são muito piores do que as nossas. A gente presenciou várias situações de... de tortura mesmo. Eu acho até que isso tem que ser feito de modo coletivo, pode ser feito por mim, aqui e agora, mas, enfim, tem que ser feito. Na verdade, tem que ser feito. e eu acho que é com isso que a sociedade deveria estar chocada agora com as denúncias, por exemplo, que a Andréa César fez na instituição para menores que ela ficou, na qual crianças são espancadas diariamente. Ela foi espancada diariamente, ela acordava sendo espancada. E ela precisa tomar um remédio para a corrupção, porque ela tem epilepsia, e eles não davam os remédios nos torrentes corretos. Então, ela ficava adotada, ela não conseguia acordar na hora certa. E quando ela não acordava na hora certa, ela já acordava espancando ela. Isso não é só com ela, é com todos aqueles outros adolescentes que estão lá. Isso é uma coisa com a qual a sociedade não se choca, não se mobiliza. Ao invés de você estar fazendo agora campanhas para que lugares como esse deixem de existir, para que pessoas em situações como essa para que não existam mais pessoas em situações como essa, as pessoas estão realmente preocupadas com gravações telefônicas fora de contexto, completamente devassadas e livre interpretadas pela mídia. Enquanto a gente tem imagens, por exemplo, de policiais matando o adolescente e rindo disso. a gente tem uma migração dos valores realmente muito importante. Tá certo. Elisa, como é que foi o seu processo com você? Parece que não estava aqui no Rio, estava lá em Porto Alegre, você foi transportada para cá. Se pudesse contar um pouco como é que foi que aconteceu com você e até o momento que você encontrou as outras presas, qual foi a situação, se você ficou junto com elas, como é que aconteceu o seu processo? Então, no dia que eu descobri que eu estava sendo que eu era uma das judiciadas nesse processo que até então era competencial e nenhum advogado estava conseguindo ter acesso a ele, imediatamente a gente decidiu que era melhor eu viajar e ficar com a minha família até para descansar com todo o processo midiático que eu já estou suportando desde a minha primeira prisão de aqui de outubro e tal, estava ficando cada vez mais pesada. Então, a gente decidiu que eu me afastasse e realmente me afastei e saí de Facebook, saí de tudo, eu não sabia de nada que estava acontecendo aqui no Rio, nem televisão estava olhando e inclusive o próprio delegado da investigação sabia que ia para o Porto Alegre ficar com a minha família e eu não imaginava que isso acontecesse não tinha foi uma completa surpresa e eu tinha acabado de chegar em Porto Alegre porque minha avó estava na UTI em Dom Pedrito acabado de chegar em Porto Alegre e aí também chegaram às 6 horas da manhã comigo não foi tão violento porque como eu estou passando por esse processo mediático a polícia faz de conta que respeita o cidadão entendeu mas só porque ele sabe que eu vou acabar falando e né tem todas essas câmeras para cima de mim assim né esse circo aí então comigo foi foi diferente foi foi muito tranquilo foi quase 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 debochado assim de tão tranquilo trazer óleo né mas eu não sabia quem estava sendo preso a partir que eles me pegaram eles fizeram a questão também de não me passar informação nenhuma então eu não sabia o que estava realmente que estava acontecendo assim eu só fui saber seis e pouca da tarde que eu já estava tipo me enchendo o saco que eu precisava saber aí eu soube que tinham outras pessoas presas e aí eu venia a Globo esperando o avião tinha a Polícia Federal Polícia Civil loucura e aí eu soube mas também não sabia os nomes eu só fui realmente saber os nomes na hora quando eu cheguei na DRCI por volta de oito da noite nove não lembro direito e aí eu fui vendo aí eu vi a lista dos vinte e oito na época na época na época 23 28 realmente foi o meu pavoreiro eu não conhecia muitos dos nomes mas os nomes que eu vi eu vi o nome da Camila o nome da Willi o nome de companheiros que eu fiquei bem assustada e também dormi com elas eles separaram as meninas ficaram em celas separadas e as mulheres ficaram em tria dupla não é isso? tria dupla e assim aquela cela da cidade da Polícia ela é ela vem com a violência psicológica absurda porque ela é pequena ela é toda branca ela é toda iluminada se não fosse pelos companheiros que estavam lá fora a gente não teria tido alimentação a gente teria dormido no frio e parece que eles constroem e parece que eles constroem esse tipo de lugar e é um lugar que são muito frio assim o Bangu é muito frio é muito frio e a tortura é através do frio entendeu? ela é através do frio beleza em relação a situação pessoal a gente já chupou que você tem sofrido ameaça você vem sendo avisado desde antes do processo de prisão então assim se você falar um pouco sobre isso como é que está a sua rotina se exigem ameaça que vem de outros segmentos que não diretamente da polícia então eu estou no processo esse processo de ameaças ele começou desde o Ocupa Cabral e a gente recebeu ameaças diretas das seguranças dele e que são policianos e aí depois que a gente quando a gente foi para o para o Ocupa Câmara a gente também a nossa provocação política é a provocação vereadores milicianos então em agosto de ano de 2013 no episódio lá dentro de uma sessão da CPI houve esses vereadores milicianos levaram não sei se vocês lembram desse episódio contrataram milicianos para ir lá e ficou cada um numa galeria e começou o tema da provocação gestos ameaças dali no dia seguinte durante essa semana a gente conseguiu receber muitas ameaças diretas assim carros andando pessoas armadas cartas telefone facebook facebook e-mail gente seguindo o Instituto Contralado e a gente teve que eu e o Game Over na época e outros que estavam sendo mais ameaçados por causa do Ocupa Cabral né e aí a gente teve que sair do Estado e aí a gente decidiu fazer quando a gente voltou para o Estado uma questão de proteção a gente decidiu fazer aquele vídeo de denúncia que acabou se tornando que foi o primeiro vídeo de denúncia que teve nas jornadas de junho no nosso país democrático nos nossos Estados Unidos e aí a partir dali daquela disposição que na verdade era para ser uma produção e que foi uma produção eu comecei era muito assédio de mídia e aí quando eu fui presa quando eu saí da prisão eu entendi que a mídia estava tentando me colocar com um bote expiatório para criminalizar os movimentos e acabei sendo uma referência de liderança nessa invenção de liderança que o prequício é histórico para o próprio Estado no estado de todas as evoluções em muitas populares o Estado ele precisa criar uma liderança para facilitar para depois matar e justificar a morte o assassinato e a tortura para acabar com os movimentos nesse caso é o que eu estou falando sempre o que a mídia está fazendo o que o Estado está fazendo eles estão acabando com um indivíduo eles estão acabando com a vida de uma pessoa e não a vida do movimento não o movimento que o movimento vai continuar mas então essas vigilâncias não existe nem um mandato nem um dispositivo integral que justifique isso ou alguma coisa que eu estou tentando usar por trás nem policial mas não todos nós eles seguem e a gente experimenta eu quero dizer que eu não sei se vocês estão policiais eu posso dizer que eu tenho um carro preto preto que foi parado no filme de foto tem pessoas que eu sei que estão seguindo que dá para mandar que tivam foto de um descaratamento eu não sei quem são as pessoas isso não acontecia com o ponte eu falei que da igreja eu estou há um ano passando por isso e só está acontecendo comigo todo o momento que eu tenho que eu me juntar a partir do momento que eu saí da prisão mas na verdade tem fotos no inquérito tem fotos tem companheiros brincando um pouco com eles que saem de casa que saem de casa de saber que eu estou seguindo e eles não tentam chamar de isso é o extensivo para você saber a gente está aqui a gente está te confiando mas se você não merece o que é a gente não é? eu não eu não eu queria ressaltar que o processo nós já estávamos presos e o processo não estava sequer no sistema o processo era dado como irresistente ele não era sigiloso ele não existia e ao mesmo tempo ele foi divulgado para a Globo e... e... e aí há toda uma coordenação ampliória das pessoas feitas feita pela mídia né? é... a gente sabe que na nossa sociedade como sociedade o espetáculo o poder que as duas corporações mundiáticas têm é gigantesco né? e essas pessoas sem passar por mim nenhum julgamento que até seria o inspirado pela própria sociedade do direito que a gente defende elas foram destruindo as reconstruções né? isso é completamente inaceitável isso é completamente inaceitável porque a minha filha ela só foi com o início na escola entendeu? a minha família só foi com o início entende? foram divulgados é... é... dados da minha ajuda pessoal e... califúria e nada que vão ainda fazer um julgamento não deu condenado entendeu? não foi ninguém ou não não foi um seguinte julgado né? mas o espetáculo mediático é um grande poder e a gente sabe que interessa essas corporações a nossa criminalização e eles estão investindo pesado nisso eles estão investindo pesado na descrição da nossa imagem de uma maneira tal que mesmo que não sejamos presos mesmo que não sejamos iluminados já estão sendo punidas a nossa vida de fato o que aqui estão fazendo as coisas são as pessoas não são as instituições as instituições elas estão lá elas não terminam elas não do crédito porque as pessoas fazem né? e elas vendem o dinheiro sem dúvida nenhuma elas vendem o dinheiro mas quem constrói a sociedade a sociedade é muito mais autogestionada do que se imagina a sociedade é feita por pessoas que se organizam no seu dia a dia entendeu? não é feita pelo Estado o Estado é aquilo com o qual sem o qual não fica a tapa em palco entendeu? aí você não precisa do Estado pra nada quem está constituindo a sociedade são as pessoas ainda que se o Estado for instituído as pessoas vão se desorganizar nos meios que elas estão colocadas né? eu acho que o fato que mesmo hoje mesmo que as sociedades que a gente tem sejam as instituições que constroem as etapas políticas na verdade as instituições tentam destruir o empoderamento dos indivíduos pra que eles construam a sua vida política né? e o que a nossa militância tenta fazer é justamente construir espaços aonde essa autogestão não vai fosse se dar né? de uma maneira mais óbvia né? é claro que a gente sofre muito preconceito né? no sentido no sentido de se achar que ah seria uma desorganização trabalhada pelo contrário né? é a organização no geral é a organização de baixo é a organização de baixo pra cima entendeu? e acho que também uma bobagem né? alguém achar que isso é uma utopia e não poderia funcionar porque tem inúmeras experiências aonde isso funcionou e aonde isso funciona ainda tem bairros inteiros autogestionários e tem outras experiências muito interessantes o que eu acho que não funciona é a sociedade indivídua isso é muito claro para mim Elisa você quer acrescentar alguma coisa em relação a que a Camila falou essa questão da representatividade das identidades do movimento social como a Jafa e como é que você vê esse processo todo? não, não na verdade a Camila me contemplou só agora quero repetir a nova palavra de ordem nesse momento das eleições é que não vote e vote pela revolução então com isso a gente encerra essa entrevista agradecendo enormemente a Camila com a Elisa acredito que foi bastante produtiva essa conversa e pretendemos em breve retomar essa série de diálogos e não não